Veículo mais vendido do mundo e com 50 anos de mercado, agora o Toyota Corolla chega como um SUV, o Corolla Cross. Veja a novidade. A Toyota do Brasil lança o novo Corolla Cross, inaugurando uma nova etapa na história de sucesso da marca japonesa no país. Em mais de 50 anos, o nome Corolla, o veículo mais vendido do mundo e líder de sua categoria há seis anos no país, se tornou referência no mercado automotivo. Agora, o Corolla escreve um novo capítulo em sua trajetória. Além do sedã, ele se transforma em um SUV, um dos segmentos que mais cresce globalmente e também no Brasil. Para esse lançamento, a Toyota investiu um bilhão de reais em sua unidade Fabril de Sorocaba, inaugurada em 2012 e onde já produz os modelos Yaris e Etios, esse agora para exportação. A partir de agora, a fábrica também está apta a produzir o modelo montado sobre a plataforma GAC, assim como já ocorre com a unidade de Indaiatuba, que segue produzindo o Corolla Sedan. Para atender as necessidades dos diferentes tipos de públicos, o Corolla Cross estará disponível em quatro versões diferentes e duas motorizações. O Corolla Cross conta com opções nos motores 2.0 litros Dynamic Force Flex, com transmissão Direct Shift de 10 marchas e injeção direta, e um sistema híbrido que combina três motores, dois elétricos e uma combustão Flex Fuel já disponível no Corolla Sedan. O Corolla Cross com motor 2.0 litros Dynamic Force chega nas versões XR e XRE, enquanto o sistema híbrido estará disponível nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid. Além destas, o Corolla Cross terá uma edição especial de lançamento chamada de Special Edition, baseada na versão topo de linha XRX Hybrid e limitada a 1.200 unidades. O Corolla Cross foi projetado para transmitir a robustez e a elegância de um autêntico SUV urbano, e seu design expressa essas características. No item segurança, o Corolla Cross vem com sete airbags e câmera de ré em todas as versões, além do sistema de segurança ativa, o Toyota Safety Sins, disponível nas versões híbridas. Na versão de entrada, os faróis são de halogênio, enquanto nas demais versões, de LED. Já as versões híbridas contam com acabamento na cor azul também nos faróis. Além disso, toda a linha conta com luzes diurnas, o DRL. O perfil lateral do Corolla Cross é um de seus pontos mais distintos. A linha de cintura é formada por um eixo proeminente que percorre o carro da frente até a traseira. Na traseira, os paralamas seguem um perfil robusto e de formato tridimensional dos para-choques dianteiros, e as lanternas seguem o estilo horizontal, abraçando o veículo desde a lateral. Todas as versões do Corolla Cross possuem rodas de liga leve, sendo que na XR é de 17 polegadas, com acabamento na cor prata, enquanto as versões XRE e XRV Hybrid é de 18 polegadas, com acabamento na cor cinza escuro e diamantada. A topo de linha, a XRX Hybrid possui acabamento na cor preta e diamantada. As versões híbridas XRV e XRX contam com modo de seleção de condução Power, enquanto somente a XRX Hybrid possui ar-condicionado digital automático Dual Zone, com sistema S-Flau e duto traseiro, banco de motorista com regulagem elétrica para 8 posições. A edição limitada Special Edition é baseada na topo de linha XRX Hybrid, no entanto vem com ainda mais equipamentos, como carregador por indução para celular e alguns acessórios, tais como estribo lateral, soleira nas portas e bandeja do porta-malas. Sous-titrage Société Radio-Canada